A gente passa também por umas situações, né, Renata, complicadas, que até dá uma, assim, não desmotivada, mas você fica assim, como é que se diz? Desapontada. Fica machucada, machucada, decepcionada. Exatamente, exatamente. Mas isso, Carmeira e Renata, sabe o que acontece? Nos obriga a estudar mais. Na verdade, nós percebemos que nós temos que estudar cada dia mais e que a advocacia não é sozinha, né, gente? Não é solitária, né? Sozinho, sozinho. Na verdade, a advocacia, eu preciso disso, é o que vocês estão fazendo. Parceria, sociedade, mentoria, porque juntos nós somos mais fortes, né? Pra enfrentar o judiciário que tá horroroso, que quer se livrar do processo e trata o advogado e o cliente, né, a parte, como um número, né? Um número que não aplica à Constituição Federal, né? O princípio da Constituição Cidadã, até parece, né? É um número, bem número. Gente, eu tô aqui pra ajudar vocês, com muito carinho, fique à vontade, nós estamos na sala de união, porta tá fechada, viu? Ô, Renata, você adquiriu esse livro meu aqui, esse último? Professor, eu até tava conversando com a Carol pra gente adquirir, ainda tem uma informação a mais pra falar pelo senhor. A gente tá conversando pra fazer a sua voz. Que legal! Tem até uma advogada que vai entrar, que é a Sara, não sei se ela tem link. É, porque ela tá com a internet meio ruim, mas eu acho que ela recebeu agora. Ah, tá. Ela já deve tá pra entrar. Legal, para que ela apareça aqui, eu autorizo ela, tá? Faz sim, Renata, faz sim, Carolina. Após, nós chegamos a quase 500 alunos. Caramba! É, nós estamos na turma, indo pra turma 4. Então, olha que legal, é uma pós bem diferente. Era um sonho que eu tinha, né? Era um sonho de levar conhecimento prático, prática de verdade, didática, só que é um custo baixo. Então, você vê, você faz uma pós completa de direito imobiliário por R$957,00. É preço de curso, cursos bobos que a gente faz. Super acessível. Não é verdade? Cursos que, às vezes, é um juiz ensinando, querendo ensinar advocacia, umas coisas malucas, né? Que, hoje em dia, virou, né? Uma bagunça, juiz quer ensinar a sua advogada, né? Não dá pra acreditar. Então, gente, sejam bem-vindos à pós. Vocês vão adorar. E, além de ser online, essa pós, ela é uma pós que tem modelos de peça, modelos, materiais de apoio. E tem o plantão de dúvida. Não deixe de participar do plantão de dúvida, que é ao vivo. Por quê? Vocês conseguem trazer o caso prático. O plantão de dúvida, ele dura uma hora e meia até três horas. É uma imersão. Porque é só pergunta prática, discussão prática, jurisprudencial. Então, você sai dali conhecendo a prática. Então, é muito legal, muito bacana. Além de você ter o título de pós-graduado, pós-graduada, você curte muito. Você aprende muito. Você acaba sendo obrigado a aprender a prática. É muito legal, gente. Sejam bem-vindas à pós, viu? Traz a Sara também, faz sim. A gente vai fazer, com toda certeza, professor.